Sua alma é virtuosa Vamos lá Vou colocar em visão geral Para facilitar aqui Vou fazer essa das Azulzinha Que é de Que é a da Segurança Porque eu quero menos O pay até agora A gente vê uma que eu não esteja muito Acho que essas duas É que dá para fazer Nós estamos por aqui mais ou menos Vamos botar isso aqui primeiro O poço de controle Acho que vai ser melhor Vamos colocar nele Então é uma distanciazinha boa Como está valendo Dá para nós Vamos correr até lá Seba na canela Minha filha Vai Dessa parte aqui Ela não corre Caminha De noite de novo Ela estava armada Me deu uma arma Eu espero que a gente A gente acha muito legal Eu espero que a gente A gente acha muito legal Ai, dá ficar aí Otário Tô armada e perigosa Tchau De noite Tchau 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 Tchau, tchau. Estão chegando O que é que está acontecendo? Todos nós agradecemos o que você quis dizer Estão quase menos de 70 metros Todas as unidades civis estão sendo atacados Perto da passagem, na oeste 39 com a décima Preciso de uma varredura Não tenho mais nada mesmo Eita porra Ai minha filha Senta a couve Pura a onda aí pessoal Pura a onda pesada Pura a onda pesada Reforços da JTF equitados Atenção Forças inimigas se aproximando Vai Forças inimigas se aproximando Por onde? Por lá Que isso? Que louco fez? Kamikaze? Ae, encontro concluído Beleza Suprimento de segurança Para nós Obrigada por tudo De nada, moça Depois que a gente resolve Os caras aparecem Tem alguém aqui necessitado Pera aí Hoje em dia é muito raro ver pessoas decentes Já que a gente está aqui Vou selecionar O próximo encontro aqui Pertinho da gente Pouca escolha Cê tá doente? Cê tá doente? Cê tá doente? Cê tá doente aqui Morreu, morreu Simbora Eu nunca tinha vindo desse lado de cá A ponta da cidade Agente inimigos no armazém da Sera na 40 Peço suporte da division Cê tá doente aqui Tem mais alguma coisa? Não. Sem você, todos aqui estariam mortos. Tomara que agora eles pensem duas vezes antes de atacar a outra patrulha da JTF. Atenção, forças inimigas se aproximando. Inimigos se aproximando! Morre! Salvo pela recarga. Atenção, forças inimigas se aproximando. Morre, sai daqui menino, que coisa! Os doido passaram na minha frente. Atenção, forças inimigas se ameaçando. O que tem que fazer uma matriz? Atenção, para atirar a gente? Um desculpe. Atenção! Não tem reperto, né? Atenção, para atirar a gente... Atenção, para atirar a gente... Atenção, para atirar a gente... Não! Atenção, impassou bem-vindo! Atenção, avança! Muita, avança! Vamos pegar uns itenzinhos aqui, isso aqui é vestimenta, provavelmente bota, o que que tem aqui? Uma máscara. Vamos ver, tem uma missão secundária bem pertinho aqui de nós. Deixa eu comer. Eita! Que susto do caralho. Resolvi me dar uma checada aqui, porque eu nunca vim nesse lado de cá. Procurar itens também. Legal. Vamos continuar, estamos a 100 metros do objetivo. Vamos. 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 Vamos.